Querido, só porque eu tô te encarando, só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar, eu nego até a morte, é pra não dar azar Seguem escondido que tá dando sorte, deixa confidencial Agora galera, fica comigo, fica comigo, deixa confidencial Fica comigo, fica comigo, ninguém precisa saber, o amo só tem que ser vivido É Bolimas, é Bolimas! E se alguém perguntar, eu nego até a morte, é pra não dar azar Seguem escondido que tá dando sorte, deixa confidencial Agora Pedrão, fica comigo, vai lá!